Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42, e tem o seguinte texto Não se faça a minha vontade, mas a tua Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Rugar É comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos Vários propósitos que se nos erigiam na alma por anseios aflitivos do sentimento Caem, após realizados, nos domínios do trivial, dando lugar a novos anseios Petições que endereçamos à vida maior, em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes O que ontem era importante para nós costuma descer para as linhas da vulgaridade E o que desprezávamos antigamente, não poucas vezes, passa à condição de essencial Forçoso, desse modo, rogar com prudência as concessões da vida Poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males São bens que não chegamos a entender, de pronto E basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que se nos afiguram bens Resultam em males que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração Todos possuímos amigos admiráveis que se comovem à frente de nossas rogativas Empenhando influência e recurso por satisfazer-nos Prejudicando-se frequentemente, em nome do amor, por nossa causa De vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos No que se refere a conforto e vantagem Aprendamos assim a trabalhar Esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer Pai, não se faça a minha vontade, mas a Tua Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site RadioRioDeJaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor